Talvez a sua facilidade seja de perceber na vida de outras pessoas. Esse pecado, ele chama atenção porque desde criança ele é fácil de ser percebido. Mas, ao decorrer da vida, parece que a gente dá um jeitinho de escondê-lo. Eu tô falando do egoísmo. O egoísmo é um pecado que está entranhado no nosso coração, na nossa vida, mas a gente tem dificuldade de reparar no como fazemos, como caímos nele. Mas eu trago aqui pra vocês uma ilustração de como ele é constante. Já viu quando um pai ou uma mãe chama a atenção de um filho porque ele não quer dividir o brinquedo com o colega? Quem ensinou aquela criança que não era pra dividir? Quem ensinou que aquilo era somente dele? E veja, será que nós fazemos isso? Tô falando aqui com adultos, a maioria só tem meu filho de criança. Mas, será que nós não caímos nesse erro também? Esse pecado tem várias formas diferentes. Mas, seguindo a literatura que nós estamos trabalhando, estamos estudando, Hoje, nós veremos esse pecado específico em quatro áreas diferentes da nossa vida. Em quatro áreas que nós temos mais facilidade ou é mais comum nós cometermos. E a primeira dela é baseada no texto que nós lemos. Filipenses 2, verso 4, que diz Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, se não também cada qual o que é dos outros. Portanto, a primeira área é interesse. Qual é o seu interesse? Qual o interesse que você tem nas coisas? Irmãos, vou abrir o coração pra vocês que estudando esse tema e, como eu falei inicialmente, a gente tem facilidade de percebê-lo nos outros. Mas, estudando, eu comecei a perceber muitas coisas em minha vida e o Senhor foi trabalhando e tem trabalhado e eu acho que, por estar aqui mais uma vez, o Senhor tem mais pra trabalhar. Veja, qual o nosso interesse em tudo o que fazemos? Você já viu, participou daquela conversa em que o pai ou a mãe só sabe falar do filho? Você já viu esse tipo de conversa? Já presenciou esse tipo de conversa? Que, às vezes, é um bebê pequeno e a mãe está ali, tão eufórica, que começa a falar e só fala dele. Só fala da vida daquele menino. Como que ela cuida? Que horas que ele dorme? Como que ele come? Ou que horas que ele mama? Quantas vezes ele acorda à noite? E ali vai. A conversa só toma esse assunto e chega-se ao final e só falou dessa criança. Qual é a chance dessa conversa ter sido uma conversa de mão única? Ou seja, uma pessoa falou e a outra só ouviu. Não falou nada. Não teve nem tempo. Não tinha nem argumento pra falar alguma coisa. Agora você começa a identificar pessoas em sua mente. Talvez, aí na sua mente, você comece a identificar pessoas e conversas desse tipo. Mas lembre-se, quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você caiu nesse erro de dominar uma conversa? Fala só aquilo que era do seu interesse. Sabe por que é difícil perceber? Porque você faz no automático. Nós fazemos no automático. É como pensar quantas vezes você pisou na embreagem pra chegar aqui na igreja, dirigindo o seu carro. Você faz no automático, nem percebe mais. Você não precisa contar mais. Mas quando você tá aprendendo a dirigir, aí você começa, você se liga, né? Precisa pisar, precisa trocar marcha. Qual é a marcha mesmo que eu vou colocar agora? Então você começa... Mas quando se torna automático, você já faz de forma que você nem percebe, as coisas vão passando e a gente começa a tomar certos pecados como se fossem parte da nossa característica de quem nós somos. Outro exemplo é quando uma pessoa assiste um filme legal e quer contar como tudo foi. E ela toma a conversa. E aí vai e começa a contar... Bom, saiu um filme aí hoje, esses dias, né? E quem não assistiu, né? Vou falar aqui dele. Divertidamente 2. Assisti segunda-feira com minha família. Com quantas pessoas você já não comentou sobre esse filme e quanto tempo você já não passou falando sobre esse filme? E quanto tempo você não tomou numa conversa, talvez, sem nem dar tempo pra outra pessoa falar contando desse filme? Talvez uma viagem que você fez ou um exame que você fez e foi difícil, resultado complicado, ou a sua situação, a sua saúde não está boa, ou o programa que você ouviu e você quer contar como foi, ou até mesmo um vídeo que você assistiu no YouTube e aí você começa a contar e aí quando percebe-se, só você falou nessa conversa e o outro simplesmente estava ali assistindo tudo que você estava falando. Qual é o problema dessas coisas? Na verdade, não há problema nenhum. desde que você não seja egoísta e só fale disso e não deixe o outro ter nem um pouquinho de tempo em argumentar ou falar ou comungar com você ou você ouvir a voz do outro. Já percebeu que ao fazer isso você está desprezando o tempo do outro? Quando nós fazemos isso, a gente está desprezando aquele que está ali a nossa companhia ou você está dizendo que você é mais importante o que você fez o seu assunto é mais interessante do que aquela pessoa e que até o seu tempo é mais valioso do que daquela pessoa. Veja como que esse pecado atua no nosso coração e a gente não percebe e a gente não se liga como que ele vai afetando outras pessoas. os nossos relacionamentos. Eu não sei se você é desse tipo de pessoa que as pessoas evitam chegar perto porque não conseguem falar nada. Porque é só você quem fala. Deus me livre, que Deus nos ajude nessa noite que em nome de Jesus você vence esse pecado. Veja como esse pecado é sutil e parece inofensivo. Contudo, essa é a realidade do nosso coração. nós somos assim. Nós somos inclinados àquilo que é do nosso interesse e só queremos falar e pensar do que é do nosso interesse. Para o outro, geralmente não estamos nem aí. E eu queria pedir manter a sua Bíblia aberta Filipenses 2, verso 4 se você fechou vou dar um tempinho para você abrir Filipenses 2, verso 4 eu queria que nós lêssemos todos nós novamente para que esse texto reverberasse no nosso coração saísse daqui lembrando disso dessas lições estamos só na primeira estamos falando ainda só da área do interesse Filipenses 2, verso 4 vamos todos 1, 2, 3 e não tenha um em vista o que é propriamente seu senão também cada qual o que é dos outros então não tenha em vista só o que é seu mas pense no outro mas dê valor ao outro a segunda área de atuação que abordaremos é o tempo essa aqui é complicada essa aqui eu confesso que para mim também foi difícil segundo Timóteo capítulo 3 verso de 1 a 5 por favor abra aí comigo para nós lermos juntos segundo Timóteo capítulo 3 versos de 1 a 5 eu vou ler acompanha a leitura por favor sabe porém isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis pois os homens serão egoístas avarentos jactanciosos arrogantes blasfemadores desobedientes aos pais ingratos irreverentes desafeiçoados implacáveis caluniadores sem domínio de si cruéis inimigos do bem traidores atrevidos enfatuados mais amigo dos prazeres que amigo de Deus tendo forma de piedade negando-lhe entretanto o poder foge também deixes olha que esses aqui tem forma de piedade um cantor Caetano Veloso diz o seguinte por seres tão inventivos e pareceres contínuo tempo 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 és um dos deuses mais lindos o tempo irmãos é considerado o bem mais valioso para o ser humano por isso o tempo revela o que realmente tem valor para você quanto tempo você se dedica ao que você está fazendo revela o tanto de valor que você dá àquilo talvez você possa pensar mas muitas vezes eu gasto meu tempo fazendo nada fico mexendo no celular fico vendo filmes muito pelo contrário você está investindo seu tempo em você mesmo na sua satisfação pessoal no seu ego egoísmo sabe quando o marido priva o tempo para estar com a esposa ele não dá o tempo necessário que ele deveria dar à esposa ou quando o pai priva o tempo ao seu filho ou quando você priva o tempo de estar com seus amigos ou quando você priva o tempo para Deus irmãos vamos refletir sobre isso como nós temos usado o nosso tempo e como nós temos privado o nosso tempo o que você tem feito com o tempo de vida que Deus te deu ao fazer essas coisas você na verdade está dizendo o meu tempo é mais valioso que o seu isso dizendo o marido a sua esposa ou a esposa ao marido ou o pai ao filho ao filho ao pai ou você dizendo aos seus amigos ou até mesmo para Deus o meu tempo é mais valioso que o seu eu fico aqui fazendo o que eu quero em uma casa com uma família cada um tem um a fazer cada um tem a sua obrigação cada um faz uma coisa mesmo que uns façam mais coisas que os outros mas cada um faz alguma coisa quando foi a última vez que você menos atarefado disse pra alguém pode deixar que eu faço isso pra você você com tempo sobrando disse pra alguém pode deixar que eu termino essa atividade pra você ou eu termino essa tarefa pra você sabe o que é isso é doar o seu tempo pra ajudar aquele que está ali com você seja esposa seja amigo seja quem for seja um desconhecido é doar o tempo às vezes na prática a gente faz tanto isso percebemos pessoas atarefadas falando vou passar é longe porque senão vai que me chama abra comigo gálatas capítulo 6 verso 2 por favor gálatas 6 verso 2 diz assim o texto levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de cristo irmãos é bíblico não tem como deixar de fazer levai aqui é um verbo imperativo é pra fazer levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de cristo e aqui se aplica a todos os sentidos da vida é parar e pegar o seu tempo e parar pra ouvir alguém é pegar o seu tempo e dar uma assistência a alguém é pegar o seu tempo e visitar alguém é pegar o seu tempo e parar pra sentar com alguém e orar com alguém ou parar e pegar o seu tempo e mandar uma mensagem pra alguém é parar e pegar o seu tempo e parar de pensar em você é levar a carga do outro é deixar você de lado é deixar o seu egoísmo de lado e pensar no outro se teve alguém que nos ensinou essa lição foi o senhor jesus nós vamos chegar lá a terceira área que identificamos fácil essa aqui é mais fácil é o egoísmo do egoísmo é o dinheiro a terceira área é o dinheiro romanos 12 romanos capítulo 12 verso 15 peço que os irmãos abram também nós vamos olhar vários textos romanos 12 verso 15 e em seguida se você já quiser preparar aí primeira joão capítulo 3 verso 17 mas primeiro romanos 12 verso 15 tratando do dinheiro romanos diz assim verso 15 até aqui irmãos a gente já ouviu essa frase ou nós já falamos demais essa frase momentos de luto ou momentos de grande alegria alguém terminou o curso alguém foi aprovado na monografia então é fácil nesses momentos a gente aplicar esse texto mas quando nós estamos no momento mas na nossa vida será que temos feito isso ou tem sido fácil fazermos essas atividades de pararmos de pensar em nós e pensarmos mais no próximo e alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram alegrar com os que se alegram às vezes é tão difícil para a gente que o nosso egoísmo é nossa ele conseguiu por que eu ainda não consegui ou ela atingiu aquele objetivo por que eu não consegui ainda eu preciso veja como que o egoísmo vai tomando conta do nosso coração e a gente não percebe esse tal do egoísmo ele é tão discreto esse pecado é tão discreto que às vezes a gente precisa de uma cutucada mesmo para poder ser lembrado que ele existe dentro do nosso coração a gente acha que é só nos outros 1 João capítulo 3 verso 17 diz assim ora aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração como pode permanecer nele o amor de Deus mais direto do que isso aqui não tem como irmãos há uma pesquisa americana que reflete a nossa realidade e aí por isso eu trouxe ela para a gente pensar dentro de uma pesquisa que foi feita a quantidade de doações feitas por pessoas independente de religião independente da faixa social que ela vive mas a quantidade de doações que são realizadas elas são incapazes de atender as necessidades das outras pessoas porém em tempos de caos em tempos de fenômenos extraordinários da natureza e aí nós temos exemplo do Rio Grande do Sul há pouco tempo a quantidade de doações rapidamente ultrapassa a necessidade momentânea daquele local veja rapidamente o exército e outras fontes estavam informando que não precisavam mais de doações porque lá já estava sobrecarregada de doações e aí agora a gente pensa passou o caos temporariamente vamos pensar aqui que as coisas estão um pouco melhores hoje menos pior e as doações caíram drasticamente e agora que as pessoas estão precisando mais é isso que as estatísticas revelam mas por que que no momento do caos sobra e no dia a dia não sobra veja que a gente poderia estar atendendo as necessidades das outras pessoas constantemente e se nós pensarmos que tudo aquilo que nós recebemos tudo tudo que temos e recebemos é uma dádiva de Deus e por isso usá-la toda conosco é egoísmo não seria mais fácil a gente pensar em já provisionar uma parte para doação para ajudar para atender a necessidade do outro que às vezes está aqui dentro não precisa estar no Rio Grande do Sul às vezes está aqui perto de você às vezes está aqui dentro do Distrito Federal às vezes está dentro da IPG2 como pode permanecer o amor de Deus no coração daquele que está vendo a necessidade do seu irmão e não atende como pode permanecer é o que a palavra diz escutei o testemunho de um pastor uma vez que disse o quanto que era bom achar dinheiro na rua eu achei muito engraçada essa ilustração dele na ilustração ele fez de verdade mas ele falou quanto que era bom achar dinheiro na rua quem que já achou dinheiro na rua ó dois três quatro cinco seis sete não é bom de repente você está andando acha um dinheiro na rua opa às vezes você acha no bolso da sua calça você já achar bom e o dinheiro é seu e o dinheiro era seu mesmo e aí ele muito feliz por ter achado um dinheiro no chão na rua o que que ele pensou dias depois eu fui tão abençoado eu fiquei tão feliz em ter achado que eu vou fazer alguém achar pegou dinheiro jogou no chão e foi embora ele até brincou não tô doido não tô jogando dinheiro fora mas eu queria compartilhar da alegria que eu tive pra que outra pessoa tivesse a mesma alegria porque ter achado me abençoou vai que daqui a pouco vocês estão jogando aí na rua irmãos não foi por acaso que jesus chamou as riquezas de senhor lá no sermão do monte olha mateus capítulo 6 verso 24 por favor abra aí esse texto o senhor jesus chama as riquezas de senhor mateus capítulo 6 verso 24 diz assim ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de aborrecer-se de um e amar-o ao outro ou se devotará a um e desprezará ao outro não poderei servir a deus e as riquezas ele tá falando de dois senhores de deus e das riquezas olha que comparação que o senhor jesus está fazendo de dois senhores deus e as riquezas a fonte do egoísmo principalmente na área do dinheiro é o senhor chamado riqueza que tem dominado muitas vezes a nossa vida que muitas vezes nos faz de escravos que as vezes a gente vê a necessidade do outro e pensa não deixar outro atender esse aqui não é meu pro senhor jesus apontar isso aqui porque isso aqui é sério e grave no coração daquelas pessoas mas também no nosso porque a palavra dele reverbera até hoje e reverbera no nosso coração apontando que somente há um deus no nosso coração ou é deus ou é as riquezas e a gente tem que perceber identificar a quem nós estamos servindo e a que serviço esse serviço aqui esse servir é ser escravo mesmo é ser suficiente a esse senhor é servir com toda a vida é entregar-se olha como que é sério esse pecado como que ele atinge num todo a nossa vida mas irmãos que em nome de jesus que em nome de jesus o dinheiro não seja o deus da nossa vida e que não seja o senhor da nossa vida de maneira nenhuma mas que você que eu possamos governar e administrar o dinheiro pra glória de de deus abençoar a vida de outras pessoas pra glória de deus não pra aparecermos jamais senão o egoísmo volta com outra faceta você pode abrir 1 João 3,17 novamente nós vamos ler de novo todos juntos pra nós gravarmos esse texto no nosso coração já lemos um esse aqui é o segundo 1 João 3,17 vamos todos 1,2,3 ora aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração como pode permanecer nele o amor de deus a última área que abordaremos é descortesia ou falta de cortesia Mateus 22,39 por favor abra aí Mateus capítulo 22 verso 39 eu vou explicar o que é descortesia ou falta de cortesia Mateus capítulo 22 verso 39 diz o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo aqui é quando o Senhor é questionado o Senhor Jesus é questionado qual o mandamento mais importante e aí ele fala do primeiro que é amar ao Senhor nosso Deus acima de todas as coisas e o segundo amar o teu próximo como a ti mesmo queria te perguntar já ouviu aquele ditado que só lembra quem apanha quem bate não lembra mas só só lembra quem apanha geralmente as pessoas que agem de forma grosseira não percebe o mal que provocaram ou que provocam deixamos de levar em conta o sentimento do outro quando agimos com truculência ou de forma muito dura com o próximo quando você é duro nas palavras com seu pai com a sua mãe além do egoísmo você quebra o mandamento de honrar o pai e mãe quando você destrata a esposa você está gritando que você tem mais valor comparado a ela quando você parte pra truculência com o filho você está evidenciando que ele tem menos valor do que você quando você age contra o outro em desfavor ao outro nas palavras nos gestos lembre-se que é contra a imagem de Deus então sim isso é uma ofensa isso é um pecado sabe por que que isso revela o egoísmo essas ações porque em todas elas geralmente você não pode se sentir inferior ou pequeno comparado a outra pessoa a sua tendência é ser maior ser mais forte falar mais alto ter autoridade sobre o outro mesmo que com violência sendo que por diversas vezes Jesus falou que o último seria o primeiro que aqueles que choram seriam consolados que os que tem fome e sede de justiça seriam saciados Filipenses 2 verso 3 diz nada façais por partidarismo ou vanglória mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo então o texto nos mostra a palavra de Deus nos mostra o Senhor Jesus nos mostra que devemos amar ao outro como a nós mesmo e considerar o outro superior a nós mesmo isso aqui é contramente contrariamente a nossa cultura é completamente contrário a nossa cultura que prega o que? que você deve ser melhor você deve se importar mais com você e aí a gente olha para as escrituras que fala que o outro deve ser maior do que você que você que nós devemos servir ao próximo que eu devo servir a cada um de vocês considerando como sendo maior do que eu e assim nós fazendo um com o outro olhando para a nossa realidade pecadora não tem como olhar para o próximo e acharmos que somos melhores do que o outro se você reconhece e olha para dentro do seu coração e sabe da podridão que está dentro do seu coração é impossível você achar que você é melhor que o outro se você não está enxergando isso é porque precisa parar e olhar melhor e olhar para as escrituras e ver a realidade de quem nós somos irmãos concluindo o que fazer diante disso tudo o que fazer diante de tanta coisa ruim eu não sei se vocês conseguiram junto comigo identificar coisas que fazemos sem nem perceber segundo coríntios capítulo 8 verso 9 diz assim pois conheceis a graça de nosso senhor jesus cristo que sendo rico se fez pobre por amor de vós para que pela sua pobreza vos tornásseis ricos é pela graça de deus diante disso tudo a gente precisa reconhecer que nós somos ricos pela graça de deus pela bondade do senhor jesus cristo pela graça do senhor que foi sobre nós nos fazendo reconhecer os nossos pecados confessar os nossos pecados admitir os nossos pecados pedir perdão pelos nossos pecados para sermos transformados por essa graça que alcança a nossa vida filipenses 2 ainda verso 5 em diante diz assim tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em cristo jesus pois ele subsistindo em forma de deus não julgou como usurpação ser igual a deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz a exemplo do senhor jesus cristo devemos nos importar mais com o próximo devemos seguir os seus preceitos do senhor jesus cristo olhar para ele e copiar o que ele fez então eu quero chamar você doe o seu interesse doe o seu tempo doe o seu dinheiro e seja cortês nas suas ações para demonstrar o caráter de cristo assim como ele fez tentarmos copiá-lo cada dia mais cristo nas suas conversas no seu tempo no dinheiro tudo que ele fez ele foi gracioso ele foi gracioso conosco a graça dele nos alcançou irmãos pensarmos no senhor jesus que se fez pobre como diz o texto saiu da sua glória da sua majestade se humilhou assumindo forma humana para se relacionar com o homem para pagar o nosso pecado para pagar o nosso egoísmo naquela cruz é egoísmo da nossa parte quando não reconhecemos isso é egoísmo da nossa parte quando não olhamos para cristo como nosso salvador é egoísmo da nossa parte quando não reconhecemos que precisamos dele demonstre o seu amor a cristo para não ser vencido pelo pecado do egoísmo é necessário negarmos a nós mesmo e tomarmos a nossa cruz falamos de exemplos básicos aqui há outros há outras formas em que esse pecado aparece mas você pode começar por esses por esses exemplos que foram dados por essas áreas que foram apresentadas para que você possa vencer esse pecado horrível em nome de jesus e para a glória de jesus vamos orar deus bendito pai é com nosso coração a deus contrito que nós chegamos diante do senhor pai reconhecendo nosso estado pai nosso egoísmo diante 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 dessas verdades que podemos estudar e apreciar aqui nesta noite deus seria egoísmo da nossa parte se não nos colocarmos diante do senhor pedindo a deus o favor do senhor sobre nós deus nos ajuda nos ajuda pai a termos mais interesse pelo próximo a termos mais interesse pelas coisas do senhor deus a termos mais interesse pela tua palavra a mais interesse em momentos de oração ó deus nos ajuda a termos mais tempo a dedicarmos mais o nosso tempo ao senhor também ao nosso próximo a dedicarmos ó deus o dinheiro que recebemos do senhor pai para dividir com o próximo para abençoar a vida do próximo deus nos ajuda senhor na nossa natureza pecaminosa a sermos mais graciosos com os nossos irmãos com os nossos parentes com aqueles que estão de perto deus nos ajuda nessa missão para que o teu nome seja exaltado para que cristo seja glorificado em nossa vida pai para que possamos nos parecermos mais com cristo deus essa é a nossa missão aqui nesse mundo fazer discípulos mas sermos discípulos de cristo ó deus nos ajuda nessa missão precisamos do senhor cobre-nos ó deus com a tua boa mão para que sejamos capacitados pelo senhor deus em nome do seu jesus amém vamos colocar de pé e receber a benção que sejamos Obrigado.